Oi Brasil, sejam todos bem-vindos, o Nilson Araújo está chegando nesta quinta-feira gelada, 29 de julho de 2021, a partir de agora você vai participar aqui junto comigo, tá bom? Fique à vontade, nosso WhatsApp já vamos colocar aqui na tela, que é o 997824426 para você enviar denúncias, para você enviar a sua reclamação, o seu problema do seu bairro, da sua rua, fique à vontade, vale críticas, além de críticas vale elogios, sugestões, não é isso? Vamos se inscrever aqui no nosso canal, isso? Vamos lá, vamos compartilhar aqui o canal da TV SB Notícias, clique no gostei, ative o sininho, todas as vezes que você, né, clica aí no sininho, nós vamos estar avisando você dos nossos programas. Olha, eu começo aqui falando de um ato de solidariedade nesta quinta-feira, eu começo falando do Apai Show, pois é, vem aí, mais uma edição, só que desta vez um pouco mais diferente, vai ter a presença aí do Padre Antônio Maria, do Padre Agnaldo da Casa de Maria, né? E o lançamento será na próxima segunda-feira, dia 2 de agosto, isso, 2 de agosto, o evento vai receber o Padre Antônio Maria, vai contar com apoio do Brasil Solidário, aqui do Grupo Brasil de Comunicação, do SB Notícias. O evento contará também com uma live, sorteio de prêmios, TV Smart 43 polegadas, celular e outros brindes também, que serão doados aí pelo comércio local. Agradecer aí o comércio da nossa cidade, né? Por essa solidariedade, né? Olha aí, atenção, o Apai Show contará com o chá das férias, um kit que já está sendo comercializado e será entregue no dia, tá? Então, no dia do evento, vai acontecer, né? Será realizado esse chá também, no sistema Drive-Thru, das 3 da tarde até às 18 horas. As pessoas poderão acompanhar a live tomando um bom chá. Outra novidade também que está prevista para o evento será a reinauguração do ginásio José Roque Bepin, além das caixinhas solidárias que estarão distribuídas aí no comércio aqui da nossa cidade. Então, se você quiser aderir, você pode entrar em contato com a Apai, aqui de Santa Bárbara do Oeste. É um evento para ajudar esta entidade a ganhar recursos para os custeios, né? No momento de pandemia, tudo mais difícil e, no momento de pandemia, a Apai, assim como outras entidades, também precisa de nós. Claro que tem aí os recursos que vêm do governo do Estado, do governo federal, do município, mas não é suficiente para manter essas entidades. Então, elas sempre realizam eventos, né? E nesse quase dois anos de pandemia, eventos, qualquer tipo de evento, a gente sabe que presencial ali está proibido para manter o distanciamento. Mas vai ter essa live, o Apai Show vai ser em forma de live, com o sistema Drive-Thru aí da entrega dos kits, do chás. E tenho certeza, você que adquirir aí esses kits, vai estar ajudando a Apai aqui de Santa Bárbara do Oeste. Um abraço para a Lídia, né? Para a Beth Modeneza, um abraço para toda a equipe, né? Os voluntários, os pais dos alunos da Apai de Santa Bárbara, tá bom? Olha, vacinação aqui em Santa Bárbara do Oeste. Hoje começa a vacinação, é a vacinação ao combate do coronavírus. Idades, a partir de hoje, hoje, quinta-feira, começa a vacinação para maiores de 28 anos. Idades, né? A partir de 28 anos. Olha lá, começou então nos três ginásios, nos dois ginásios e na Casa de Maria, aqui em Santa Bárbara do Oeste. A gente sabe que a importância que tem da vacinação aqui do nosso município, mas, olha, a gente mostra, inclusive, dados, fala de dados aqui. A campanha de vacinação, ela está bem baixa, né? Hoje começa, então, para as pessoas de 28 anos e, comparando ao estado de São Paulo, a média, veja só, nós temos aí Santa Bárbara do Oeste, abaixo da média do estado de São Paulo. Então, ontem, aliás, foi divulgado o vacinômetro do governo do estado de São Paulo, que mostrava que o município de Santa Bárbara do Oeste seguia com a média bem inferior. Já a americana, a cidade vizinha aqui do lado, tem um índice maior do que do estado. Pelos dados do vacinômetro, Santa Bárbara está com 5,15% abaixo da média do estado, na primeira dose da imunização. Se a cidade tivesse a média do estado, nós teríamos aí mais 9.720 pessoas a mais vacinadas. Já no esquema vacinal completo, segunda dose, dose única, a diferença da cidade para o estado é de 2,43%, que representaria mais de 4.723 barbarens com a vacinação completa, né? Completada. Então, precisa agilizar mais. Atenção, atenção também, os moradores, né? As pessoas com situação de rua, que até por sinal nem foram vacinadas, poderiam aproveitar, esta seria uma sugestão para vacinar esse pessoal aí, porque não foram ainda vacinados, né? E a gente também pede, fala da importância, você que está assistindo aqui o nosso jornal de hoje, você que não tomou a segunda dose, vá e procure uma das unidades, dos três postos de vacinação e vá e tome a segunda dose da vacina. Está muito baixo, muito baixo aí as pessoas que ainda, né, tomaram a segunda dose. Importante, não só a primeira, mas a segunda também. Olha, vocês estão lembrados daquele caso que ocorreu em Hortolândia? Pois é, é o padrasto, é isso? Ele acusado de ter abusado da garotinha aí e a polícia fez o cerco e capturou esse rapaz, esse homem. O crime ocorreu no ano passado, em dezembro, em dezembro, no finalzinho do ano. Cadê a menina? Mostra a menina aí, isso aí, ó. É, o crime ocorreu no ano passado, acusado em dezembro, Cássio Martins Camilo, de 27 anos, acusado de matar essa garotinha, a Maria Clara Calixto Nascimento. Ele vai a júri popular. Ainda não há previsão da data, do julgamento. O crime ocorreu no ano passado, teve uma grande repercussão. Cássio foi preso preventivamente no dia seguinte ao crime. Padrasto responde por estupro, vulnerável, agravado, homicídio qualificado, homicídio multiqualificado, afixia e em outro meio cruel para assegurar a ocultação do delito de estupro e feminicídio e ocultação de cadáver. As penas somadas podem resultar em 31 a 63 anos de prisão. O corpo de Maria Clara foi encontrado em um terreno baldio com sinais de estrangulamento e violência sexual. O crime em questão aconteceu no dia 17 de dezembro, na casa da família do bairro Vila Real, em Hortolândia. No depoimento prestado na delegacia, Cássio admitiu que usou drogas na noite que antecedeu o crime. E surtou quando estava sozinho. Maria Clara. Pelo amor de Deus, hein? Você acha que é fácil anunciar um negócio desse equipe para acesse a informação? Vocês acham que é uma total crueldade sem tamanho? Cadê a cara do cara? Está aí, ô Josué? Mostra o cara, o cara. Mostra a cara do cara aí, ó. Cadê o cara? Não tem? Não tem o cara? É, deveria mostrar a cara do cara, viu? Porque a menina, infelizmente, não pode voltar mais. Já encontraram o corpo, infelizmente. Agora esse Cássio Martins, Camilo, de 27 anos, que agora vai ter que responder. Vai a júri popular, já está decidido. E você vê, né? O que a droga faz no nosso país, né? O que a droga faz no mundo, né? O cara diz que fez o uso de droga, surtou, e aí a menina estava ali, né? Tal, não é isso, né? E como se fosse tão, né? Algo assim, qualquer. De 31 a 63 anos de prisão. De 31 a 63 anos de prisão. Eu duvido. Eu duvido. Ele pode até pegar a pena máxima, mas eu duvido que ele fique todo esse tempo na cadeia. É só o Brasil mesmo. Aqui deveria ter prisão perpétua. E o cara, para sobreviver, para se manter dentro da prisão, teria que arcar aí com seus custos. E não nós pagarmos para esses tipos de pessoas ainda rirem da nossa cara, né? Brasil, vou falar para você. Precisa ser redescoberto de novo. Obrigado pelo carinho. Valeu pela sua audiência. Ah, mas amanhã é sexta-feira. Que friozinho hoje. Veio mesmo o frio, né? O frio veio e veio com tudo. Choveu muito ontem. Amanheceu até uma manhã gelada hoje. E aproveite o frio. Aproveite o frio. Seja muito feliz. Tá bom? Lembre-se. Mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, pessoal. Até amanhã.